Fala, senhores! Azevedo aqui, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe pra vocês cinco motivos pelos quais você deve ver essa nova série da Netflix chamada Eu Nunca. A primeira coisa que eu vou comentar com vocês é que o nome Eu Nunca, provavelmente você já deve saber disso, né? Deve ter lido sobre a série, deve estar sabendo disso. Ela tem a ver com uma brincadeira que é feita por jovens americanos e jovens brasileiros também, de que você fala, ah, eu nunca fiz determinada coisa, todo mundo que fez tem que beber. Então a ideia do nome da série é justamente esse. Antes de eu falar dos motivos, eu queria pedir, por favor, se for possível, dá uma clicada aqui no curtir, manda, compartilha esse vídeo pra outras pessoas se você tiver gostado dele, e principalmente se inscreve aqui no canal que você vai me ajudar a fazer vários outros vídeos iguais a esse. Então se você gostou, dá uma curtida e se inscreve no canal pra mim que vai me ajudar pra caramba, beleza? Vamos aos motivos que eu falei que eu ia falar. Então o primeiro motivo de você ver a série é que ela é escrita pela Mindy Kellen, ela é do The Office, né? E essa série era inspirada em suas próprias vivências. Os pais dela, eles emigraram da Índia pros Estados Unidos e pouco depois ela nasceu. Então isso acontece também com a protagonista da série, que é a Deve, né? E um detalhe interessante é que a própria produtora dessa série, ela procurou essa atriz pra poder fazer uma série biográfica baseada nos seus livros, né? Os seus livros da infância. E isso não é muito comum, na verdade isso é quase nunca comum, quase ninguém, nunca que uma pessoa, uma atriz ou um ator, normalmente eles procuram e não são procurados. Então isso é assim, pra vocês terem uma noção de que é excepcional. Então bem bacana isso. O segundo motivo pra você poder ver é sobre a diversidade. A série, ela aposta num trio de protagonistas que contém uma indiana, uma asiática e uma negra. E o bonitão do colégio, ele tem origem, né? A voz dele são japoneses, inclusive fala japonês. E a irmã dele, ele tem síndrome de Down. A própria protagonista, a Deve, ela começa a série meio que numa cadeira de rodas, depois que ela teve um problema psicológico e tal, e ela ficou numa cadeira de rodas. Mas logo no primeiro episódio ela consegue se levantar, consegue andar, então fica tudo de boa. Ok? Bom, outro motivo pra você poder ver essa série são os dramas colegiais. Eu sei que todo mundo que gosta de séries assim, normalmente as pessoas se interessam pelos dramas que acontecem no colégio. Então a maioria das séries adolescentes, elas meio que tem essas questões, rejeitados versus populares. Então é inevitável que a vida dos personagens, eles girem tudo assim, praticamente em torno da escola, né? Entre uma aula e outra. Então, com certeza, se você tá procurando alguma série que fale sobre dramas colegiais, essa é uma série que vai tratar sobre isso. Bom, o próximo motivo pra você poder ver essa série é porque ela é uma série de comédia, mas lágrimas de vez em quando sempre são bem vindas. A primeira impressão é ter a história da morte do pai da Dev, na verdade isso não é um spoiler, tá galera? Porque começa a série falando do pai dela e mostrando que o pai dela morreu. Então, você olha e fala assim, nossa, que pesado, tipo, pô, uma série de comédia com o cara morrendo logo no início da série, então é meio esquisito. Mas isso é muito importante pra construção da personagem e também pra fortalecer a relação dela com a mãe, tá? Então isso pode inicialmente parecer que é muito sério e tal, mas traz uma reflexão bem interessante pra série. E a série é bem levinha na maior parte do tempo, então não tem nada de mais. São 12 anos, né, pra você poder ver. Então fica tranquilo que isso não altera absolutamente nada. E pra finalizar, o último motivo, o quinto motivo pra você poder ver a série é que rola sempre uma metalinguagem ou rola uma zoeira. Quando você tá vendo a série, de repente você vê que você pega, né, alguma coisa falando, fazendo um comentário, fazendo um easter egg sobre alguma coisa. Muita gente comentou aí, parece que a Maísa ficou até famosa, que a Maísa fez um Twitter sobre Riverdale, né, que a série tava zoando Riverdale. Na verdade, assim, não vou nem comentar, porque tem um momento que ela tá na sala, a Défita tá na sala com a Câmara, que é a prima dela. E aí a Câmara tá com alguns problemas particulares, porque ela não sabe se ela realmente deve ou não ficar com o namorado dela. Ela até realmente termina o relacionamento com o namorado, porque ela tá meio que prometida pra um cara indiano. E aí, porque a família dela, né, prometeu, porque isso tem muito a ver com a questão da família lá, da família indiana. E aí ela meio que, vendo a série Riverdale, ela meio que percebe que ela pode não fazer o que a família quer. Então ela meio que acha que ela poderia, na verdade, não partir pra esse princípio, e sim partir pras suas próprias escolhas. Então Riverdale meio que faz com que a série meio que faz com que ela tome essa decisão. Então eu acho que algumas pessoas colocaram em vários lugares na internet que tem um comentário, uma zoeira, porque em determinado momento a Défita fala assim, ah, os personagens são mais velhos que a minha mãe. Então ficou meio que subentendido que a série tava zoando Riverdale. Mas Riverdale também é da Netflix, então provavelmente por esse motivo que eles fizeram um comentário e deixaram essa mensagem em um plot twist, pra que outras pessoas que gostam de Riverdale falem assim, nossa, uma série nova falando de uma série anterior, uma série tão famosa como Riverdale. Bom, esses são os cinco principais motivos pra você ver a série. Agora eu vou falar o que eu acho. Gente, eu vi, eu acompanhei, vi os três primeiros episódios da série, e sendo muito sincero, a série não me prendeu. Ela é uma série até adolescente boazinha, o primeiro episódio é bem interessante, é um episódio que desenvolve bem a personagem, tá? É uma personagem que teve problemas sérios, o pai dela morreu, ela praticamente foi zoada durante todo o período escolar. Então ela tem essa questão de querer ser popular. Ela chega pra as amigas dela e fala assim, olha, agora a gente vai ser popular. Ela traz uma estratégia pra que elas sejam populares. Ela fala assim, ah, você vai começar a namorar com fulano, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí o que que acontece? De início assim, ela já meio que modifica a estratégia dela, resolve dar em cima do cara mais popular da escola, né? E aí o que que acontece? Só que ela dá em cima de uma forma meio esquisita. Ela ao invés de ir tentar conquistar o cara, tentar fazer alguma coisa pra ele chamar a atenção dele, não. Ela espera ele acabar o jogo e aí, Preston, e aí ela para ele na saída e fala assim, não, queria falar com você rapidinho. O que que foi? Ele, ah, eu quero transar. Tá afim de transar comigo? Ele, tô. Ele fica meio assustado, tá bom, vamos sim. E aí termina o primeiro episódio, você meio assim assustado e fala, gente, o que que vai acontecer, né? Até porque a série ela fala, super toca em questões que você fala assim, bom, tem várias representatividades na série, eu acho que representatividade é uma coisa muito importante. E aí, tipo, é até interessante o primeiro episódio. Porque aí quando chega no segundo episódio, o desenrolar das coisas não é muito legal. porque o que que acontece? Ela simplesmente vai até a casa dele, até a garagem dele, chega lá e ela meio que se sente desconfortável quando ele tira a camisa, ela fica meio que sem jeito, sem saber o que fazer. E ela sai correndo de lá, acaba até machucando a perna, saindo de lá, sangrando. E ela fica meio que nessa, se faz, se não faz, ela fica nesse dilema, fala até com a psicóloga dela. E aí tem alguns momentos até interessantes dela com a psicóloga. E aí o que que acontece? Ela começa a se preparar pra poder resolver fazer isso, porque inclusive ela é virgem, tá? Então ela tá pensando em perder a virginidade com ele. E aí quando ela vai, toma coragem, vai lá na casa dele e quando chega na casa dele ela fala assim, pô, posso ir no banheiro um instantinho, antes da gente fazer o que a gente vai fazer? E ela vai no banheiro quando ela chega no banheiro. A irmã dele, que tem Down, acaba encontrando com ela. E ela super tem uma conversa com a irmã, vai até o quarto da irmã, a irmã é super descolada, a irmã trabalha numa loja, eles até falam o nome da loja, não vou falar aqui. E aí o que que acontece? Ele quando vê a situação dela conversando com a irmã, ele não gosta. Depois ele fala que é super protetor e tal, não sei o que, mas acaba perdendo completamente o clima e ele vira pra ela e fala assim, olha, acho que não tem nada a ver a gente fazer o que a gente tinha combinado, deixa pra lá e tal. E aí ela fica nessa situação, tipo, ela não consegue, acaba não fazendo nada, não por uma decisão dela, mas por uma decisão dele, que ele prefere não fazer nada com ela. E termina o primeiro episódio meio que falando sobre isso. Tem uma situação paralela que é a questão meio que da mãe, pensando em vender uma moto, uma mobilete do pai, pra poder se desapegar e tal, e acaba que no próprio episódio ela acaba andando na mobilete, fala que não vai vender a moto e tal, e acaba se interessando pela moto, por ficar com a moto, por uma lembrança do pai. Ela tem até uma briga séria com a filha por causa disso. E no terceiro episódio, o que que acontece? Ela é uma das meninas mais inteligentes da sala. E ela acaba sendo convidada pro Preston pra poder fazer parte da equipe dele, pra fazer um trabalho de escola. Inclusive eu achei um trabalho bem bizarro, a apresentação do outro menino, que é o mais inteligente também, o professor Bate Palma, eu falei, gente, não tem nada a ver, a apresentação dele é bizarra, enfim. E ela faz o trabalho praticamente, leva o trabalho nas costas, faz praticamente o trabalho todo sozinho. Só que o gancho do trabalho é pra que ela escute eles falando que vai ter uma festa, e ela meio que se convida, autoconvida pra festa, vai pra festa, chega na festa, ela meio que tá bebendo alguma coisa, ela bebe cerveja, nem gosta de cerveja, mas bebe meio que pra se sentir popular. E ela vê lá fora um coiote, e ela tá nessa neura de achar que o coiote é o pai dela, reencarnado, ela até fala isso pra psicóloga um pouco antes. E aí, o que que acontece? Ela vai tentar mexer com o coiote, o coiote vai lá e morde o braço dela, o ombro dela, na verdade. E depois disso, o Preston vai, pega ela no colo, põe dentro do carro dele, leva pro hospital, chama no hospital, tira uma foto, põe essa foto no Instagram, e aí tipo, a história que ela contou pras amigas é óbvio, a história de que ela tá tendo um relacionamento com o Preston. De que ela transa com ele, que eles tem uma relação e tal, e as amigas superiores ficam imaginando isso. E essa questão dele ter posto uma foto com ela, depois, posteriormente quando ela tá na escola, ele vai, abraça ela, então começa a ter essa relação de que o fato dele ser popular vai trazer um pouco de popularidade pra ela. Eu particularmente acho assim, eu achei a linha muito ruim, sabe, eu acho que isso não dá empoderamento, muito pelo contrário. Eu acho que o menino, ele até é um bom personagem da série, as meninas, uma das amigas dela né, a negra, ela tá se conhecendo, ela tá se autoconhecendo, ela descobre que ela tem algum pensamento gay, mas assim, eu acho que a série, ela poderia ter feito de uma forma diferente. Eu acho que a representatividade não foi bem colocada, eu acho que se perder um pouco as questões indianas, pelo menos até o terceiro episódio, gente, eu tô comentando até o terceiro episódio, não vi mais do que isso. Talvez eu mude a opinião, eu vou ver o resto da série e depois eu faço uma entrevista falando sobre isso. Mas eu acho que assim, eles se perderam um pouco na série, eles poderiam ter feito uma série melhor, eles poderiam ter melhorado um pouco nesses três primeiros episódios, e pra mim, na minha opinião, não foi muito legal, e eu não aconselho a ver a série por causa disso. É meio estranho né, meio contraditório, eu tava dando cinco dicas pra ver a série, e dizer que eu particularmente não veria e não perderia o tempo vendo, mas aí é com você. Bom, era isso que eu queria trazer pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até a próxima, um abraço. Tchau. Tchau.